E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje vou fazer uma entrevista com o Luciano Martins, esse mesmo que está aí do outro lado da tela, para a gente poder conhecer um pouco mais quem é esse apostador que está aí nas apostas esportivas há bastante tempo, que trabalha também com ligas brasileiras e que atua em grandes sindicatos aí das apostas esportivas, beleza? Então vamos lá, mas antes de começar a entrevista quero pedir que vocês deixem o like logo no início do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações porque sempre que você postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza? E aí Luciano, como é que você está, cara? Fala Sérgio, tranquilo? Prazer aí, enorme, eu estar falando contigo, uma grande referência aí no meio. Acho que poucos me conhecem, né? Estou começando a parte de conteúdo, mas conheci as apostas faz um bom tempo, né? Comecei, quando eu conheci foi em 2012. Bastante tempo mesmo, cara. Muito antes de eu entrar nas apostas esportivas, eu acabei conhecendo em 2016 e em 2016 eu lembro que naquela época as apostas estavam numa crescente, estavam começando a aparecer criadores de conteúdo e logo quando eu cheguei também pra criar conteúdo, no mesmo ano de 2016, começou a aparecer vários youtubers de apostas. Inclusive eu fui um dos pioneiros a trazer análise diária no YouTube. Mas, cara, em 2012, o que era que tinha dentro das apostas esportivas? O que é que você podia consumir de conteúdo, de informação? Onde era que você ia buscar conhecimento sobre as apostas nessa época aí de 2012? Cara, 2012 não tem, longe disso, né? O que tem hoje em redes sociais, YouTube. Foi um pouco engraçado, né? Eu conheci as apostas através de um amigo meu. Um amigo meu, ele se inscreveu numa casa, fez o cadastro normal e ele ganhou no sorteio, foi um sorteio, acho que era uma propaganda do bônus que a casa tinha, não é uma promoção. Ele ganhou no sorteio um Xbox, na época ele ganhou o sorteio. Aí ele me explicou, né? Olha, imagina, ganhou um Xbox na época e ele me explicou basicamente como é que era e tal. E eu, como sempre, gostei de futebol. Eu sempre fui bem apaixonado por futebol, né? Assim como a maioria dos brasileiros. E daí eu fiz um cadastro, em 2012 fiz um cadastro pra uma casa de apostas. E daí eu comecei a apostar, mas assim, ó, não procurei conteúdo naquela época, sabe? Comecei a apostar pro compo. Por entender um pouco o futebol, eu comecei a fazer apostas de 5 reais, 10 reais, aquela, valores baixos, sabe? Foi, em 2012 basicamente foi isso, sabe? Conheci, daí eu, aí por mais que conhecia bastante futebol, não conhecia de apostas, então acabei muitas vezes batendo a cara. O bom é que eu não tinha dinheiro, né? Eu não tinha dinheiro na época, então foi o mínimo possível que eu tinha ali, eu fazia apostas baixas. Então, às vezes ganhava, você perdia, daquele jeito, acho que como a maioria começa, né? Sim, cara. E eu, lembrando agora do meu começo também, quando eu iniciei nas apostas, eu também comecei com pouco dinheiro e eu sempre fui muito curioso, assim, de procurar saber. Porque quando eu ia apostar e eu não sabia, por exemplo, o que era um handicap, o que era um acima de 3.0 goals, basicamente o significado dos mercados, eu ia atrás desse conhecimento, né? Mas, claro, que a gente sempre vai com aquela mentalidade que a gente conhece sobre futebol, então a gente não precisa de informação. Mas sobre os conhecimentos técnicos, a gente acaba sempre tirando, tendo dúvida, né? Tem gente que procura aprender da pior forma, que é apostando, pra depois saber o significado daquela aposta. E quanto tempo você passou ali, cara? Perdendo dinheiro e apostando valores baixos e também apostando de forma recreativa. É, assim, em 2012 foi quando eu conheci, e daí aconteceu isso aí, né? A forma recreativa. Eu apostava mais no que eu entendia, o que era a vitória de um time, em gols, eu acho que eu não passava disso. Era no máximo essas coisas. Depois, com o tempo, acho que fui fazendo múltipla também, que é uma coisa que atrai muita gente, né? Quando tem os valores baixos, é uma coisa que o cara acaba perdendo, né? E só que naquele tempo, 2012, eu era muito assim, apostava um pouco lá, daqui a pouco eu ganhava, sacava, sacava um valor, daqui a pouco ficava aquele valor, eu perdia. Então, era uma coisa que eu não tinha um lucro, mas também não era grande perca, né? Por ser valores baixos. E aí, tinha época que eu parava, tinha época que eu começava de novo. Sempre fui e tratei daquela forma mais recreativa, sabe? E só com o tempo, eu não vou recordar certinho os anos, que já faz um bom tempo, mas ali por 2014, 2015, foi que eu comecei a procurar mais conteúdo, mais fórum. Aí foi que eu comecei a mais virar, por exemplo, a chave. E eu digo assim, que eu virei mesmo a chave, foi quando eu me senti financeiramente muito mal, sabe? Eu era militar, de 2012 a 2016, eu fui militar. E eu fiquei quatro anos na aeronáutica, e de lá eu saí, até por conta, assim, porque não era uma coisa assim que eu queria seguir a carreira, sabe? E aí, acabei saindo. E lá, eu procurei emprego, porque eu estava fazendo a recente acabada técnico na área de administração e contabilidade. E procurei emprego na cidade de Comorado, que era Santa Maria. E acabei batendo a cara, sabe? Não conseguia, às vezes era muita gente que ia fazer entrevista, e eu sou um pouco tímido, né? Então, sofri nas entrevistas, era gente com mais experiência. E acabei batendo a cara. Então, foi aí que eu dei uma importância para as apostas. Foi aí que eu procurei caras que realmente viviam das apostas. Cara que falavam a verdade, cara que sentia que estava falando a real. E eu sou muito agradecido a eles hoje, sabe? E eu não sei se eu acho que posso citar aqui, né? Manda a brasa aí. Um foi o Josué Ramos, e o outro foi o Danilo Pereira. O Josué Ramos foi, acho que no começo ele estava fazendo mais conteúdo, ele começou a chover antes, que o Danilo, ele tinha na academia ali, né? Eu acompanhava ele, daí tinha o Júnior, ele e o Júnior faziam na academia. Acompanhava muito eles. E eu como eu dava uma pressão, assim, que eu tinha saído da base. Eu tinha um dinheiro para me manter um tempo, pelo dinheiro do tempo de serviço, sabe? Só aquele dinheiro ia acabar, né? Então, eu me senti, digamos, desempregado. E foi aí que eu comecei a seguir eles e ver a maneira mais correta, digamos assim, sabe? Para ganhar dinheiro. E foi como eu não tinha um dinheiro alto, eu pensei em... Eu queria, por exemplo, entrar num sindicato. Quando me falaram sobre um sindicato, eu procurei entrar dentro do sindicato, sabe? Procurei me especializar e procurei saber o que eles queriam. Foi aí que foi a minha virada de chave, sabe? Me personalizar para trabalhar para investidor e para sindicato. Bacana. E você começou nesse mundo dos sindicatos nessa época de 2015, 2016, foi? É, eu não lembro certinho o ano, mas eu sei que foi, eu acho... Daí, se eu não me engano, foi em 2016, 2017, ali eu já tinha o meu Blogabet, né? E ali no Blogabet eu já comecei a filtrar para fazer o que o sindicato pede, né? Que é o mercado pró, né? O mercado com liquidez maior, trabalhar em handicap. Aí eu procurei fazer aquilo ali, que foi o que eu aprendi, principalmente com o Josué, sabe? Lá nos testes da academia. Então, aí foi que começou a surgir oportunidade, né? Foi que o sindicato me procurou e daí eu passei por um período longo em teste no sindicato, sabe? Eu entrei muito cedo no sindicato, só que eu fiquei muito tempo em teste. Eu não fui, por exemplo, eu entrei no sindicato já no modo pró, né? Então eu fiquei em teste. Foi ali que eu me dediquei bastante, sabe? Até me isolei um pouco e trabalhei para ser contratado para o sindicato, né? Sim, você chegou a ficar quantos meses em teste? Seis meses, um ano, mais do que isso? Mais, cara. Eu sei que assim, eu entrei... Quando me convidaram para entrar em teste, eu achei que ali estava já o... Ali, vou entrar no sindicato agora e deu, né? Beleza. Aí eu entrei, eu fazia... Eu sei que eu já... Eu tinha todos os métodos, só que eu queria entrar logo, porque quando eu entrei, a pessoa que me recomendou era uma pessoa de fora, né? Eu nem conheço, né? Ele me encontrou pelo Blogabet. E aí ele me falou, ó, tu tem que ter 5% de ROI lá que eles vão ter contratado. Ele me falou, e se deu, né? E aí eu acabei... E eu acabei fazendo mais aposta, né? Fiz uma quantia assim maior e eu estava com 5%, só que o sindicato falou, não, tu tem aqui um número bom e tal, mas tu tem muitas apostas, não é o que a gente quer. Tu tem muitas apostas num período curto de tempo. Então, eu tive que me reventar dentro do teste no sindicato. E eu fiquei... Deu um torno, acho que deu um ano e meio em teste. Sim. Até porque quando você está em teste no sindicato, eles não colocam limite de apostas, né? Eles deixam livre. E aí, se o cara for muito agressivo, geralmente eles deixam de fora. Exatamente. Eles pedem o quanto um filtro maior, tu dá aquela seletiva maior, além do trabalho com limites, com aquela regrinha básica, de gente que é PSEA, tipo, Over e Under só, apenas Mercado Pro, né? Só que daí eles estão trabalhando ali. Tem que ser, por exemplo, ligas que tu é especialista, tu não pode fugir disso, várias regrinhas, né? Então, o meu problema foi, eu identifiquei, né? Quando eu cheguei aos 5%, eu perguntei lá para o gerente, ó, estou com uns números bons. Daí ele falou, não, tu tem uns números bons, mas a quantidade enorme de apostas. Então, eles criam um filtro dentro daquilo ali, né? Sim, sei como é. E explica para a galera aí o que seria o sindicato, porque assim, sempre chega essa dúvida para mim nas minhas redes sociais, eu explico do meu jeito, eu atuo também em sindicato, você também atua, só que você é um cara mais experiente, né? Então, explica para a galera aí o que seria sindicato. É, o sindicato nada mais é que um grupo de investidores, né? Dentro desse grupo, eles vão ali contratar tipsters profissionais, eles vão avaliar os números, pode ser que a pessoa pode entrar lá direto ou em período de teste, e aí vão pagar uma porcentagem, né? Aí depende do sindicato, tem uns que trabalham por unidade, tem uns que trabalham por porcentagem, aí tem os métodos de pagamento, às vezes por trimestral, às vezes por mês, às vezes por ano, e eles pagam um porcentagem, geralmente a porcentagem que eles pagam é em torno de 30%, né, do que eles ganham, né? Sim, bacana. E eu passei seis meses para entrar, né? Eu não fui indicado diretamente pelo sindicato, na verdade, eu iria passar pela experiência de seis meses, mas quando chegou com cinco, quatro meses, já mandei mensagem pedindo para eles me adicionarem lá como pró, e acabei sendo aceito. Também foi por um cara de fora, mas eu senti muita dificuldade, principalmente quando eles limitaram a quantidade de apostas que eu tinha, porque eu era um cara muito agressivo em termos de competições. Eu cobria todas as competições que tinha pela frente, porque eu também tinha muitos scouts para poder me auxiliar, né? Eu cobria Série A, B, C, D, Copa do Brasil, Libertadores Sul-Americana, Sub-20, Aspirantes, Estaduais, Regionais, entre outros. E aí acabei sentindo muita dificuldade. Mas isso foi uma coisa que também, dentro das nossas conversas que nós já tivemos, você entendeu, e quando você passou a entender que você tinha que filtrar bem as suas apostas, foi onde você começou a ter melhores resultados, né? É, foi aí que eu consegui. O que eu senti uma dificuldade na época foi que eu estava já me especializando a trabalhar com stake não fixa, né? E no sindicato que hoje eu trabalho é stake fixa e tu pode fazer uma aposta por jogo, né? Então, é praticamente ali que eu tive que me reinventar um pouco, né? Porque às vezes tu acha que, não, é tranquilo, mas muda muito, né? E isso eu senti. E a questão das limitações, né? O sindicato que eu trabalho, ele coloca, por exemplo, limites por semana, né? Tu tem tantas apostas por semana, então tu acaba filtrando mais. Então, muitas vezes, tu tem uns métodos bons que tu acaba pegando que tem valor. O que tem valor no longo prazo vai te dar louco. Só que dentro do sindicato, tu vai ter que aprender a utilizar o filtro, né? Porque não adianta, por exemplo, pegar tudo que tem valor e daqui a pouco vai chegar, tu vai conseguir fazer a quantidade, dependendo de quantos campeonatos tu trabalha por mês, quantos campeonatos tu trabalha, né? Pra chegar na semana ali, por exemplo, gastou tudo as unidades que tu tem de limite até a meia da semana e vai perder oportunidades no final de semana apostas melhores, né? Então, não é tu pegar tudo que tem valor, é tu identificar o filtro onde tem mais valor, né? Isso aí. E você chega até filtrar pra não fazer na sua banca, né? Ou é diferente? Como é que é essa relação das suas apostas pessoais pras apostas de sindicato? A gente sabe que lá o filtro tem que ser maior. E aí, quando é na sua banca hoje também, você já acompanha o mesmo filtro? Já é um pouco mais conservador? Ou você passa a fazer algumas coisas mais à vontade, algumas apostas mais agressivas na sua banca pessoal? Eu faço um filtro maior, mas ainda o sindicato é um filtro que eu dou dentro do meu filtro ali, sabe? Basicamente, resumindo, é um filtro ainda maior do sindicato. É, acaba sendo um filtro do filtro, né? Exatamente, é. Mas ainda, mas esse, o trabalho no sindicato me ajudou muito, sabe? O período de teste me ajudou muito nessa questão do filtro, sabe? A gente dá muito importante, sabe? Pra não pegar, às vezes, o cara acha que tem um valor, às vezes tem um valor mesmo, só que daí já passa muito perto do especulativo, né? Exato, até porque é como se fosse uma mentoria, né? Que você, quando tá ali no período de teste do sindicato, você acaba tendo, porque você faz suas apostas tranquilamente, tudo bem. Só que, quando você entra no teste do sindicato, o próprio sindicato impõe limites pra você. E ele direciona você, ó, não vai por esse caminho não, cara, vai por aqui. Como, por exemplo, pra mim. Eles simplesmente cortaram a série A e a série B. Competições que eu gostava muito de trabalhar. E logo no início, quando eu entrei no sindicato, eu fiquei impossibilitado de fazer essas apostas. Só fazia apostas na série C, série D e outras competições. E aquilo ali me levou pra ter melhores resultados nessas competições menores, só que me criou um interesse muito grande em estudar mais a série A pra poder melhorar. E hoje eu consegui dar a volta por cima e consegui levar as apostas pra série A e pra série B. Uma competição que eu terminei muito bem no final da temporada passada, por conta dessa dedicação, né? Então, é muito bom a questão do teste do sindicato pra poder a gente ajustar o que a gente tá fazendo e poder ter uma direção com pessoas mais experientes que a gente, que estão sempre olhando ali as anotações que a gente tá fazendo nas nossas apostas. O que tu falou também, eu sou impossibilitado no sindicato, por exemplo, de apostar em over. E eu lembro, quando eu fazia o teste, eu buscava muito a questão do over. Então, às vezes, acabava pegando coisa que não tinha valor. Então, na avaliação deles, lá quando eu fiz o teste, que over eles cortaram que eu não era lucrativo no over. E isso me fez aprimorar, sabe? Hoje, eu já me sinto muito melhor de apostar no over que antigamente. Então, tem essa parte boa, né? Sim. Eu, por exemplo, me cobro muito, sabe? Eu, quando erro, às vezes, uma aposta, eu me cobro muito porque eu errei, sabe? Eu tento sempre ver o porquê, sabe? Sim. E eu também sou assim, né? Isso, às vezes, é um pouco prejudicial, porque tem coisas que a gente não tem como evitar. Às vezes, depende de outra coisa. Como, por exemplo, um jogo ontem. Cara, eu tomei um head e o time estava pressionando muito. Poderia muito bem ter virado. Foram várias oportunidades. Teve bola na trave e tudo mais. Mas, infelizmente, a bola não entrou. Então, por exemplo, eu já me cobrei mais. Só que hoje ainda eu me cobro muito. Mas tem coisa que não dá para evitar, né? É. O que eu me cobro é assim, quando... Geralmente, a gente tem que se cobrar não só quando perde, né? Às vezes, quando ganha, também é uma aposta que a gente fez errada e pode ter ganhado por outro motivo, né? Mas, quando eu erro uma aposta, eu, olha assim, eu errei por minha causa ou por outra questão? Porque, senão, se há variança, se o jogo foi realmente correto, eu apostei, paciência, né? Por exemplo, vou citar que uma aposta, quando eu fiz lá, o Inter quanto o... Olha, os Reds, acho que é assim que você diz o nome. Era uma aposta que o Inter era para golear. Então, essa aposta, depois que acabou o jogo, o Inter foi 0x0, eu vi que eu não estava errado. Era uma aposta que, se acontecesse aquele jogo 10 vezes, eu ia fazer de novo, sabe? Então, tem coisas que a gente tem que avaliar, né? Se a gente está certo ou errado, esse é o detalhe. Verdade. E como é essa relação, né? Para quem não sabe, o Luciano é torcedor do Internacional. E ele comentou agora sobre uma aposta que ele perdeu no Inter. Mas como é que você lida com essa questão de apostar contra, a favor do Inter? Você já se prendeu muito no passado? Hoje é tranquilo para você? Quando é para apostar a favor do Grêmio também? Explica aí para a galera como é essa relação. Cara, eu vou dizer uma coisa assim. O que eu fiz no passado, eu não lembro muito. O que eu fazia aposta recreativa já faz um bom tempo, né? Então, eu vou dizer quando eu mudei a chave. Quando eu mudei a chave, que eu me tornei do lado próprio. Para mim é bem tranquilo apostar tanto contra quanto a favor do Inter, sabe? E até eu acho melhor, porque é o time que eu tenho mais informação. Por mais que eu tenha todas as informações dos times, principalmente da Série A, Série A e Série B, o Inter eu vou acabar seguindo, por exemplo, algo a mais, sabe? Às vezes alguma coisa de torcedor, às vezes alguma influência do time, às vezes algum scout próprio do time. Então, eu acabo tendo mais notícia do Inter. Então, para mim, apostar a favor e contra, eu acho bem tranquilo, sabe? Porque eu tenho que agir na razão, não na emoção. E para mim, eu fiz a aposta contra o Inter, por exemplo, vou torcer para o Inter, vou ignorar a aposta que eu fiz, só que eu vou ter feito a aposta igual, né? Inclusive, o Inter agora jogou contra o Fortaleza, agora na... No Campeonato Brasileiro. Isso, no Campeonato Brasileiro. Quando saiu a instalação do Inter, eu vi que a instalação estava toda desconfigurada. A minha instalação, eu não gostava do Inter. E aí, automaticamente, eu olhei o DNB do Fortaleza, que eu me dava um grande valor, sabe? E aí, foi que eu fiz a aposta no DNB, até depois caiu várias ordens ali, caiu. E acabei, ainda durante o jogo, depois, até o Inter me surpreendeu, porque foi pior do que eu pensava durante o jogo. E acabei fazendo a aposta em gols, também foi um jogo que deu bastante lucro. E apostei contra o Inter, né? Grenal, já apostei contra o Inter. E para mim, não tem problema, sabe? É um tipo de time que eu tenho mais informação, então, praticamente, vai chegar o jogo ali, eu vou saber a linha que tem que estar, né? Bem mais fácil. Sim. Pois é, cara. Tem muita gente que tem dificuldade em apostar no time do coração. Sempre acaba apostando a favor, torcendo contra o rival. E leva muito a emoção na frente da razão. Eu digo isso porque eu tenho contato com vários apostadores, principalmente aqui no canal no YouTube. E a galera fica brava quando eu falo que eu acredito que o time tal vai vencer a equipe que eles torcem, por exemplo. E isso prejudica muito, né? Você também consegue enxergar muito essa questão do clubismo dentro das apostas? Tem, tem muito, né? Às vezes, no meu canal ali no Telegram, eu comento dos jogos da rodada ali e sempre falo, né? O que eu estou achando das equipes, independente da sigla ali, né? E vejo que o pessoal leva muito na questão do clubismo, mas eu acho que o time, por exemplo, do coração, a gente tem mais informação e a gente tem que agir na razão, né? E como eu falei, eu, por exemplo, o Grenal, por exemplo, eu estou ali torcendo, eu vou ligar a TV e vou torcer para o Inter, né? Vou estar torcendo. Mas se eu ver uma aposta de valor no Grêmio, eu faço, independente se eu vou estar torcendo para o Inter, sabe? Porque eu vou, o que vai lá no final do mês que vai ser, né? O final do mês, do ano, não vai ser se estava certo ali, né? Então, mesmo acertando, errando ali, eu tenho que fazer a aposta, né? É, e exige muita maturidade, né? Para poder pensar dessa forma. Eu também tenho uma certa facilidade de entender o potencial sobre o meu time do coração, principalmente quando o jogo é grande, quando é jogo decisivo, é final de um campeonato estadual, de uma Copa do Brasil, numa reta final, além do campeonato brasileiro. Também dá para enxergar com mais facilidade, porque a gente conhece mais jogadores, conhece mais o ambiente dentro do clube e tudo mais. Então, é até mais fácil lucrar, sim, mas sempre usando a cabeça, né? Ignorando o que o seu coração quer. O seu coração quer que o seu time seja campeão. Mas se você consegue analisar com frieza, você consegue ter bons resultados também. É, às vezes é uma aposta que dói o cara fazer, né? Mas o cara tem que agir na razão, né? Exatamente. Mas me fala aí, Luciano, você já comentou que dentro do sindicato você foi limitado a fazer menos apostas e também ficou impossibilitado de fazer apostas em over. Como é que está o seu método hoje? Você aposta em quais competições, quais mercados você utiliza? Eu trabalho só com handicap asiático e over-under, né? Com os mercados profissionais. Mas eu fui me reventando um pouco, né? Eu gostava muito de trabalhar com as divisões menores. Só que nos últimos anos, do ano passado, principalmente pra cá, a questão dos limites está atrapalhando, né? Os limites cada vez mais baixos e isso me atrapalhou bastante. Então, o foco hoje é maior nas competições maiores, que é a Série A, a Série P, a Série C eu gosto de trabalhar, mas aí já seria uma coisa mais perto do ao vivo. Eu sou libertador, sou americana, basicamente isso, competições maiores, Copa do Brasil. E aí tem a questão dos limites, né? Eu, por exemplo, tenho campeonatos muito bons de trabalhar, por exemplo, pega o brasileiro feminino, eu acho muito bom, sabe? Só que o problema é que os limites são baixos, praticamente fica impossibilitado ali, fica com bastante... assim, sem conseguir, né? Fazer uma aposta, às vezes até mandar... Se o cara fazer pessoal, tudo bem, né? Às vezes tu consegue, mas às vezes tu vai mandar pra um grupo, uma coisa dele, aí os limites já são bem baixos. Sim. E esse negócio que você falou aí, de que apostas profissionais, o que seriam apostas profissionais e o que não seriam apostas profissionais? Explica pra galera aí. É, os mercados profissionais, que eu digo, é em casas... Que dá pra trabalhar em casas asiáticas, né? Onde que não limita. E daí os mercados ali, quando tu vai pegar, vai ficar, por exemplo, só em handicap asiática e over e under, né? Os mercados secundários não são abertos em outras casas, né? São só nas casas europeias. E casas europeias, o cara acaba sendo limitado, né? Infelizmente. Então, acaba também que o cara... Se o cara quer seguir como apostador, tu vai acabar migrando com o tempo, né? Porque as casas europeias, tu consegue aproveitar bastante desajuste, questão de abertura. Mas chega um tempo que tu não vai ter como apostar, né? Vai ser limitado. E daí tu ou tu parte com o mercado profissional ou tu desiste. É, ou fica naquele sofrimento, né? De procurar contas e... Procurar contas, né? Não poder aumentar seu stake, nem poder chegar a sindicatos pra poder aumentar sua renda no final do período. Eu, quando procurei o mercado pró, foi basicamente pra me especializar pra trabalhar num sindicato, né? Nem foi pela questão da limitação na época. Só que com o tempo também acabou limitando as contas. E aí também seria o seu negócio dos mercados mais profissionais. Você uniu o útil ao agradável, né? É. E qual o caminho que a galera tem que fazer pra poder também chegar a um sindicato? Pra fazer... Pra... Fala sobre as suas dificuldades que você teve até chegar no sindicato. E o que você faria de diferente pra... Se você fosse começar do zero hoje, pra você poder chegar mais rápido no sindicato? Cara, o sindicato... Tu tem que ter muito foco, né? Tendo um foco bom, tu vai conseguir entrar. Mas só que tu tem que identificar isso e ter paciência, né? Eu digo assim que eu consegui muita coisa, foi porque eu insisti. Eu insisti bastante nas coisas, então deram certo. Por exemplo, hoje a pessoa tem que ter um registro, né? Um registro público, seria no Blogabet. E já vê o formato que o sindicato quer. O que que é? Seria casas profissionais, mercados profissionais. Então não adianta a pessoa estar lá registrando em casas europeias que não vai se contratar, né? O sindicato quer uma pessoa, é um micro-pro, né? Então, aí tu vai ter que ter paciência, né? Que não adianta registrar ali, que possa registrar em um mês ali que não vai ser contratado, né? O sindicato quer procurar alguém que seja capacitado, né? Seria bastante tempo, né? Sim, com certeza. E deu uma travada, mas eu acho que a galera entendeu aí o que o Luciano falou sobre a questão do foco, da insistência, do trabalho dos mercados profissionais e também do registro das apostas que é essencial. Se você utiliza um Blogabet, se você já é lucrativo e você ainda não tem um Blogabet, infelizmente você está perdendo tempo porque você pode atingir um potencial muito grande. Quer trabalhar para os sindicatos e mandar basicamente as mesmas apostas que você faz para a sua banca, você mandar para eles e conseguir ter um retorno com isso, né? O Blogabet, eu digo que é índice inicial, né? Para uma pessoa que quer trabalhar no sindicato. Porque é onde está o teu registro que o sindicato confia, né? Então ele vai procurar ali, né? Não vai procurar, por exemplo, em planilha ou algo do tipo. Isso mesmo. E você é um cara mais que acaba não aparecendo tanto, né? Apesar de já ter tanto tempo dentro das apostas, desde 2012 aí que você aposta, mas você só veio aparecer recentemente, assim, começar a escrever pique, criar o canal no Telegram, aparecer mais no Instagram e tudo mais. Para quem não sabe, o Luciano foi uma pessoa que já veio aqui em casa, já dormiu nesse quarto aqui que eu gravo o vídeo, já veio conhecer Aracaju, a gente já deu uma passeada. Ele é sócio num projeto que eu tenho com ele, que é o Mundo das Bets, é um outro site que tem uma galera que cria conteúdo. Mas você que começou a aparecer agora, Luciano, o que é que você acha do que está acontecendo, esse movimento todo que está acontecendo aí na internet sobre as apostas esportivas? O que é que você está achando? Cara, assim, foi uma coisa que eu nunca me planejei lá no começo, por exemplo, fazer conteúdo. Eu nunca neguei, eu sou bem assim, tímido para as câmeras, mas com o tempo eu fui gostando, sabe? Fui gostando e com o tempo hoje eu vejo que é uma coisa que não tinha lá quando eu comecei, que é, hoje eu vejo um marketing muito agressivo. Muita gente está usando a imagem das apostas para ganhar, eu acho, para ganhar dinheiro, mas de uma forma errada, sabe? É uma forma, um marketing muito agressivo e às vezes falando coisas que não é assim, sabe? Coisas bem diferentes. O exemplo é, tem propaganda que ela vem ganhar dinheiro sentado no sofá, é coisas que fogem muito da realidade, né? Todos que são profissionais sabem que as apostas são bem difíceis, né? Então, acaba tegrinindo a imagem, né? Mostrando um lado meio que errado, né? Então, foi aí que eu pensei em mostrar, fazer mais conteúdo e mostrar o correto, sabe? Mostrar a verdade mesmo. Hoje em dia tem muita coisa e parece que é cada vez pior, né? Quando eu cheguei em 2016, a gente já tinha alguns conteúdos, olha, que a gente já olhava assim, ó, isso aí não é bom, cara, isso não está mostrando que de fato são as apostas. As apostas não é isso aí, é muito mais complicado. E aí vai passando o tempo e vai ficando mais agressivo e cada vez mais agressivo, cada vez mais pessoas, cada vez mais pessoas sendo iludidas, cada vez mais pessoas se prejudicando e tendo uma visão errada do que são as apostas esportivas. Hoje, por exemplo, tem vários influenciadores que estão divulgando cursos em busca somente da comissão, né? A gente não sabe o resultado, o que é que é ensinado nesses cursos. É uma coisa bem amadora mesmo quando a gente vai atrás. Vamos ver aqui o que é que ele está vendendo. Aí é um cara, um conteúdo bem amador que, por exemplo, se ele for no meu canal no YouTube, ele vai ter de graça. Se ele for no seu, ele vai ter um conteúdo muito melhor, de forma gratuita, seu, do que o que ele vai pagar lá, né? Infelizmente está acontecendo muito isso. É, exatamente, né? Hoje tu vê, assim, blogueiro, pessoas famosas que estão ali divulgando, mas para ganhar o que tu falou, a porcentagem, né? Então, aí muita gente vai chegar por essas pessoas e vai acabar batendo a cara, né? Alguns vão desistir, vão falar, não, isso aí estão mostrando uma coisa que é mentira e outros, às vezes, vão acabar ficando e vão procurar as pessoas certas, né? Mas muita gente vai bater a cara, né? Muita gente vai bater a cara e vai acabar caindo num ponto, digamos, num ponto de fadas que eles mostram ali que não é, né? Sim, verdade. E tomara que venha a regulamentação e que a regulamentação traga novas pessoas para as apostas e que as pessoas que ensinam conteúdo de qualidade, né? Possam crescer cada vez mais, porque senão o meio das apostas esportivas vai ficar cada vez mais perdido. É, exatamente. Acredito que, é como eu falei, né? Vai atrair muita gente, né? Cada vez vai atrair mais pessoas, mas muitos vão entrar na forma como uma pessoa errada, né? Vão acabar aprendendo errado. Eu lembro que quando eu comecei, tinha um cara, não vou citar o nome, tinha um cara que fazia um marketing um pouco mais agressivo, né? E só que aquele cara que fazia esse marketing um pouco agressivo, hoje ele não é nem perto dos caras que fazem o marketing de hoje, né? O de hoje é muito agressivo, né? É muito, né? Fala, parece que assim, tu entrou ali pra ganhar dinheiro e deu, né? Parece uma coisa muito fácil, né? Sim, porque pra quem não sabe o que a gente tá falando, é basicamente o seguinte. Eles falam, ó, postei aqui 500 mil reais em um jogo, aí pagou a viagem, o cara tá nos Estados Unidos, aí daqui a pouco aparece com o carrão, poste, que ele disse que ganhou dinheiro com as apostas. Só que não foi, né? Foi vendendo o curso. E o que tá por trás? Por exemplo, final de semana, domingo, comecei a assistir os jogos do Brasileirão, e o Luciano também é a mesma coisa. É, cara, a gente começa cedo, analisa, precifica, vai, começa desde as 11, termina 10 horas da noite, por exemplo, só fazendo apostas. Pra gente saber no final do dia se a gente vai terminar com lucro ou não, e ainda assim, não importa se a gente focou bem, se a gente fez as apostas certas, isso não é sinônimo de a gente ganhar ou não. Então, eles vendem muito a facilidade, né? A praticidade, só que não é bem assim. É muito mais complicado, e só quem tá no meio mesmo sabe que é que a gente precisa abrir mão, né? Muita coisa no final de semana pra tá assistindo o jogo, precisa abrir mão de muita coisa realmente pra poder se dar bem nas apostas. É bem complicado, né? É bem, eu não tiro nada do que tu falou. Às vezes o cara vai fazer, vai passar o dia todo trabalhando ali, às vezes não vai ter lucro, né? Porque faz parte, né? Independente da análise do cara se tá certo ou errado, e aí o pessoal do marketing não mostra isso aí, né? Às vezes não mostra. Fora coisas mais amplas ainda, por exemplo, limitação, não vão falar que existe limitação em casas europeias. Muitas vezes que eu vejo, às vezes, a atração no marketing deles, eles mostram um print, por exemplo, de uma casa europeia bem famosa, eles mostram um print com um valor um pouco mais alto, lá, digamos, 50, 60 mil, que às vezes nem tem como colocar aquele valor. Só que é muito fácil alterar isso, né? Então eles vão lá e alteram e colocam, mostrando ali que é uma facilidade enorme, né? E, infelizmente, eu acredito, esse dia eu tava até falando com um amigo meu, que eu acho que tem 80% hoje do mercado é dessas pessoas do marketing e sobra 20% dos que são realmente profissional e que mostram a realidade, sabe? Sim, pois é, cara. E dentro da realidade hoje, além dessas coisas que estão acontecendo no meio da internet aí, o que você acha que hoje tá sendo o principal erro dos apostadores iniciantes e dos apostadores que estão entregando dinheiro pras casas e apostas? Porque, assim, imagina, 90% dos apostadores são perdedores, né? Mas as atitudes que os apostadores perdedores tinham no passado, hoje é um pouco diferente, eu acredito, porque hoje eu tô vendo uma galera muito mais viciada de estar o tempo todo apostando em FIFA, em Dota, em LOL, é todas as modalidades possíveis, é amistoso, é jogo do Cazaquistão, é jogos que eles nunca viram na vida e apostando o tempo todo realmente. e não são lucrativos, né? Acabam perdendo muito essa compulsividade. Qual o principal erro que você enxerga hoje, além desse que eu comentei? Você acha que a galera tem que mudar? Eu acho, assim, que um dos principais é o ganho rápido, sabe? As pessoas querem o ganho rápido ali e acham que vão acabar ganhando e tem vários erros, sabe? Às vezes, uns é ver que mesmo não tendo preparado já abrem curso ou algum produto. E outro erro que eu acho que daí é um erro que engloba já de vários anos é a gestão de banca, né? Muitos vão entrar com pouco ali e não vão ter gestão de banca. Então vão querer ganhar com o dinheiro ali, querer triplicar e coisa sem gestão de banca, né? E eu acho que a gestão de banca é um dos principais fatores ali, porque se a pessoa tem método, ela vai ter uma gestão de banca, não vai quebrar. Só que eu vejo que ainda as pessoas não têm, né? A gestão de banca falta muito. Aí pensar uma pessoa que aposta aí, por exemplo, dez jogos num dia. Se não tem uma gestão de banca boa, deu, já era, né? Sim. Aí tem cara que pega, por exemplo, cem reais e ele vai apostando compulsivamente em todos os jogos que vem pela frente pra no final do dia ele fazer mil, por exemplo. E nisso acaba se prejudicando, porque a gente não tem como controlar os nossos ganhos. Acaba não fazendo gestão de banca, acaba não tendo método, acaba cometendo vários erros simultâneos e pode pecar também no emocional. Às vezes o cara pega uma banca um pouco maior de 500, por exemplo, e ele quer transformar em 10 mil. E aí se ele perde boa parte desse valor, ele acaba tiltando e dando a win, coisa que a gente já está acostumado a saber, porque a gente também já fez muito lá no início, né? É, uma das coisas ainda que continua bastante, eu acho que até aumentou, por essa questão de ter um valor baixo é as múltiplas, né? Múltiplas que as casas adoram, né? A realidade é que as casas adoram as múltiplas e as pessoas continuam muito a força de múltiplo. Sim. Pois é, cara. E vamos ver se esse cenário das após-esportivas acaba mudando, né? Não sei se você quer deixar mais algum recado aí pra galera. Eu acho que esse bate-papo foi bem rapidinho, mas no tempo que a gente pretende fazer, que é de 30, 40 minutos. Também deixo o convite pra você vir aqui mais vezes pra gente poder debater. Espero que a galera tenha gostado desse bate-papo. Mas é isso, cara. Se faltou alguma coisa, de algumas perguntas que eu não fiz pra você, ou se você quiser deixar alguma dica também pra galera que assistiu esse bate-papo, alguma coisa que você acha relevante falar, deixa um recado aí pra galera poder te conhecer melhor também e acabar indo pro caminho certo dentro das após-esportivas. Não, seria basicamente isso que eu falo sempre. Isso serve pra quem tá começando ou pra quem não tem um conhecimento. Eu acho que muitos já fizeram essa pergunta. Às vezes, ah, dá pra ganhar dinheiro com aposta, né? Eu acho que essa pergunta faz muito, né? Pra quem é meio leigo. E eu falo sempre assim, ó. Dá pra ganhar dinheiro. Só que não é a cada facilidade que muitos mostram, né? Então, é uma coisa que não é tão fácil, mas também que pode, né? Hoje, a minha renda é só das apostas. E sinto feliz, né? Eu sou natural de Restinga Seca. Depois eu fui pra Santa Maria, que é no lado de Restinga, uma cidade maior. E lá eu morava sozinho. E com o tempo, eu fui tendo louco nas apostas. Hoje, consegui me mudar pra um lugar onde eu queria morar, que é um litoral sul aqui de Santa Catarina. Eu sempre tive um sonho de morar em cidade de praia, né? Então, eu consegui. E aos poucos, sabe? Não precisa ter pressa. A gente... Às vezes, a gente vê alguém e quer ter uma... quer igualar aquele cara, mas a gente não tem experiência. Então, aos poucos, não adianta querer atropelar as coisas, né? E basicamente é isso. Até porque cada pessoa tem seu tempo, né? Exatamente. Tem pessoas que se desenvolvem de uma maneira mais rápida, e já tem outras pessoas que é de uma forma mais lenta. E você precisa respeitar isso. É, eu vejo, por exemplo, eu quando entrei no sindicato, eu demorei, por exemplo, um tempão em teste, né? E eu já vi pessoas que entraram em poucos meses, né? Então, não precisa ter alguma coisa assim que tu apurar, sabe? Tu querer atropelar, né? Cada um tem o seu tempo, né? Sim, e pensando por um lado bom das coisas, olha bem, você entrou no sindicato, passou muito tempo, período de teste, e isso foi muito bom para que você se desenvolvesse nas após, pudesse ter bom resultado e hoje poder rentabilizar com o sindicato. Já aquele cara que entrou e por uma indicação, e ele já entrou logo de cara, não fez nem teste, às vezes ele vai mal e acaba sendo demitido do sindicato, e aí como é que fica essa questão, né? Então, para você foi mais demorado, porém, foi um trabalho mais sólido. Já o outro foi um trabalho mais rápido e que acabou não dando certo no final das contas. É, exatamente, né? Eu passei um período longo de teste, mas foi ali que eu aprendi muita coisa que eu corrigi, que até hoje eu estou lá, estou com bom lucro e tenho um lucro bom lá, né? Então, o teste para mim foi primordial, sabe? Para me ajustar algumas coisinhas que eu ainda não tinha antes, né? Sim. Pois é, então, quero agradecer ao Luciano aqui pelo bate-papo, já tem um tempinho que a gente queria fazer esse bate-papo aqui. Gostei bastante de conversar com ele e é uma pessoa que eu converso sempre com seus bais após, só que dessa vez foi gravado, né? Então, eu deixo o convite também para o Luciano aparecer mais vezes aqui para a gente poder... Inclusive, a gente vai fazer uma live, né? Hoje aí, acompanhando o jogo e cada vez mais acredito que vocês vão ver também o Luciano aparecendo mais aí no cenário das apostas nas suas redes sociais eu vou deixar aqui embaixo no Instagram dele, o Telegram também e tem o site, o Mundo das Bets, que tem muito conteúdo de qualidade lá postado praticamente diariamente. Beleza? Obrigadão, Luciano e até a próxima.